O senhor é Marco Antônio Amaliano, veio aqui pra visitar a filha dele, Mateo. Então por que você não levou ela lá embaixo pra ele ver? Espera um pouco, Mateo. Você tá no meu quarto com a minha mulher, senhor Marco Antônio. Para com isso, Mateo. A sua mulher, senhor Mateo, ainda é a minha mulher e a minha esposa perante a lei. E esta menina que está aqui neste berço é minha filha. Então por que você não pega a tua filha e leva embora de cuesta pensão? Porque eu não quero mais ver você junto da minha mulher, capiste? Para de ficar pensando bobagem, Mateo. Fique calma, Juliana. Eu não vou levar a minha filha comigo, Mateo. Porque ela precisa muito mais da mãe dela do que de mim. E você trate a minha filha como eu vou tratar o seu filho com a sua mulher, Rosana, que já deve estar lá em casa. Adeus, Juliana. E tem outra coisa, Italiana. Eu não tenho medo de você. Você não devia ter feito isso, Mateo. Ele veio aqui pra ver a filha dele. E nós dois não estávamos fazendo nada demais. Cheguei no quarto. Os dois sozinhos. E você me mandou calar a boca. Então por que você não pegou a sua filha e foi com ele? Por que ele já está vivendo com a tua mulher em aquela casa? Se não, eu já tenha ido. Tchau. 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 Meus pais já são nossos vizinhos, senhora. Verdade. Já tomaram posse da residência nova e estão felizes da vida. Eu posso imaginar. E seu filho? Meu filho ficou lá com eles. Mas se a senhora permitir, meu pai e minha mãe virão jantar aqui. Porque lá ainda não há como se cozinhar nada. Nós almoçamos no trem na viagem pra cá. Mas é claro, Rosana. Vai ser um prazer poder atender os seus pais nessas necessidades. E traga o seu filho. O menino não pode ficar lá com seus pais se ainda não há o que comer naquela casa, não é verdade? Sim. Eu vou fazer isso, senhora. Faça sim, minha filha. Faça isso. Vá buscar seu filho. Obrigada, senhora. Com licença. Só por hoje. Não quero saber daquele italianinho aqui nesta casa. Não quero saberください. Aolesia é a panels. Aolesia. Pegada. Seis João.